Salve, perdedores de palhetas! Estou aqui nesse cenário diferente, estou com um tablet aqui na minha mão porque eu vou ler aqui pra vocês um e-mail. E eu quero que vocês leiam junto comigo porque é emocionante, o texto que tem aqui vai fazer com que muitos de vocês que já estão desistindo de tocar violão, deixem de desistir. Então tá aqui uma carta pra Herbert Freire e eu vou ler agora. Fala Herbert! Beleza, parceiro? Quero compartilhar minha história com você porque aquele papo que você mandou na sua live sobre não desistir de tocar violão tem relação total com o meu relato. Eu acordo todos os dias e assim abro os olhos, vejo o meu teto por algum motivo meu relógio biológico nem sempre, mas na maioria das vezes me desperta naturalmente 5 minutos antes do alarme que eu coloco. É uma coisa estranha, mas o miserável nunca erra. Então tenho o hábito de ficar olhando pro teto por alguns minutos antes de levantar, lavar o rosto e fazer tudo o que mais preciso pra chegar no meu destino do dia. Nesses poucos minutos faço duas coisas básicas. Repasso os meus afazeres que precisarei cumprir no dia e a outra coisa que faço é ficar pensando em coisas do passado que influenciam no meu presente que vivo hoje. E lembro de algum tempo atrás, há não muito tempo, eu ouvi alguém falar a mesma coisa que você disse na sua live sobre como o ego pode ser o maior limitador para o processo de desenvolvimento pessoal. Até a parte dos vícios eu lembro que ele também comentou acho que vocês deviam ter ido a mesma aula de coach ou ido no mesmo mestre Kung Fu. Mas o fato é que na parte dos vícios, que é o que eu queria ressaltar de fato todos nós podemos possuir vícios mesmo como vícios de linguagem e na hora de dirigir ou de comportamento até na hora de comer. Quem não conhece alguém que sempre separa os pedaços de cebola ou coentro no canto do prato? Enfim, o fato é que eu tenho alguns vícios e gostaria de compartilhar com você e com quem mais você quiser mostrar esse depoimento, por isso eu estou gravando esse vídeo. Meu vício é basicamente um só, não consigo saber usar meu tempo, irmão. Eu chego do trabalho ou da faculdade cansado e olho para a cama e lá está ela me esperando de braços abertos e quando deito eu sinto que algo começa a acontecer e meu corpo começa a ficar mole, mole. Até aí tranquilo, porque todo mundo é assim, pelo menos eu imagino. Mas quando eu faço isso, ainda é relativamente cedo, cara. E eu fico em uma condição que não consigo mais ser produtivo. Pego meu celular e começo a olhar minhas redes sociais e procurar ver conteúdos que só vão me fazer relaxar mais ainda. E sabe de uma coisa? A sensação é muito gostosa. Mas aí que está o problemão, irmão. Quando eu vou me dar conta, não jantei nem tomei banho e pior ainda, não consegui produzir nada. E eu até vejo alguns conteúdos bons e tal. Mas eu tenho um planejamento e não consigo, por minha responsabilidade ou por falta dela, não sei dizer ao certo, avançar com meus planos e projetos. E isso tem acontecido, irmão, há muito tempo. E a verdade é que eu não sei dizer ao certo há quanto tempo. Você sabe. Ninguém faz um calendário para quando começou a ser improdutivo. Pelo menos eu não. E por mais que eu não saiba ao certo há quanto tempo estou deixando de lado minhas metas e planos pessoais, posso afirmar uma coisa com certeza. Já se passou tempo suficiente para eu ser alguém muito melhor nos mais diferentes aspectos. Por exemplo, Meu plano de estudar ultralíngua estão parados há muito tempo. Parei no verbo to be, igual a maioria. Meu plano de ser regular em fazer exercícios físicos também. Minha bike já está quase pegando ferrugem e aqui perto tem uma praça que dá para fazer exercícios. Mas nem lembro direito quando usei a bicicleta para dar um pedal. Ou quando fui à praça para caminhar e fazer uma atividadezinha que fosse. Igual a maioria, mais uma vez. Mas o que tem me incomodado bastante também são os meus planos de aprender a tocar um instrumento. No meu caso, o violão mesmo. Que para mim é o rei dos instrumentos. Sempre adorei ouvir alguém treinado e talentoso como você. E acompanho o conteúdo de canais de música focados em violão uma era. Como a maioria faz também. Acho que violão deve ser o instrumento mais querido do mundo. Aí me toquei que tenho passado tempo demais fazendo parte de outra maioria, irmão. Uma que sabe o que tem que fazer, mas quando olha para trás, igual eu, vê que poderia ter feito muito mais. Se eu tivesse sido mais disciplinado, se eu tivesse ouvido os conselhos do brother, que lançou aquele mesmo papo de coach que você falou uns dias atrás. Por mais que pareça batido para alguns, inclusive para mim mesmo, às vezes, é tudo a mais pura verdade. Eu olho para o passado e não preciso ir muito longe não. E vejo como eu poderia ter conseguido muito mais do que de fato eu fiz. E eu sei que não é fácil. Pelo contrário. É algo que requer dedicação. Mas, com certeza, também não é tão difícil a ponto de qualquer pessoa que tenha foco não conseguir chegar onde deseja. Porque se fosse fácil, a maioria da qual eu faço parte faria. Mas quer saber de uma coisa, cara? Eu cansei de ser parte da maioria. Já perdi tempo demais. Sinto como se ao invés de evoluir eu estivesse involuindo. E nem sei se essa palavra existe. Eu estou te escrevendo para dizer que eu quero sair do lado da maioria hoje mesmo. Quero fazer parte da minoria. Aquela que faz a diferença quando é necessário. Que pode, mesmo sem saber a resposta agora. Conseguir achar ela com um pouco mais de tempo. Quero ser parte daquela minoria que consegue, mesmo aos trancos e barrancos, atingir de fato as etapas do seu planejamento. Porque eu sei que eu mereço e, acima de tudo, eu sei que posso e vou conseguir. Posso te falar hoje, irmão, sem medo de errar. Que é apenas uma questão de tempo até eu conseguir aprender a tocar meu violão que está ali no cantinho do meu quarto e que, disso, eu não esqueço. Para comprar, tive que fazer um bom esforço. Digo isso porque eu sei que, mesmo no meio dos corres do dia ou da noite, eu consigo fazer o que eu quiser e o que tiver firmemente convicto que posso fazer. Que é praticamente qualquer coisa que eu queira. E tocar violão, sem dúvida nenhuma, é algo que eu quero muito. E vou fazer. E, a partir desse momento, eu, hoje, decido fazer parte da minoria esmagadora que sabe aonde quer chegar e faz o que está ao seu alcance para isso. Eu sei que tem muito mais coisa ao meu alcance do que todo mundo pode imaginar. Vamos voar, parceiro. Você está vendo isso aqui? É uma mensagem de alguém que se indignou. E eu fiz uma live esses dias, falando com as pessoas que estavam querendo desistir. Justamente que, se ela for lá na frente, se ela se imaginar lá na frente, no fim da vida dela, ela pode estar orgulhosa ou ela pode estar frustrada. Porque ela pode pensar assim, pô, fiz tudo o que eu queria, peguei um pouquinho todo dia do instrumento, treinei e consegui. Ou ela pode estar, putz, meu, era só eu ter deixado de procrastinar um pouquinho e pegado o instrumento, assistido uma aulinha ali de cinco minutos, já ia me colocar numa jornada, e de pouquinho em pouquinho, né, você consegue se desenvolver. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte, manda esse vídeo aqui, essa carta, dessa decisão do Lucas, manda para um amigo seu que tem um violão na casa dele, mas ele não faz nada com o violão ou toca muito pouco. Envia, porque isso aqui é motivador. Foi uma decisão como essa que eu fiz para poder montar esse canal que hoje está fazendo 13 anos. Então, eu quero que você pegue esse vídeo e compartilhe no WhatsApp ou em qualquer rede social para um amigo seu assistir e, de repente, tomar a decisão igual o Lucas tomou. É isso aí, tamo junto. Tem um grupo VIP aqui na descrição. Deixa o like e tchau, tchau.